Fala, galerinha do Bimim! É isso aí. Até que, enfim, estamos chegando aí na aula nova, né? Acabou o monguzi. Agora vamos começar a brincar com TDD. Então é isso. A aula agora é TDD, né? Pra quem não sabe o que é TDD, vai descobrir hoje. Pra quem já sabe, vai pegar uns conceitos legais. Pra quem sabe mais que eu, vai apenas ver algo talvez diferente. Bebeza! O que é o TDD? O TDD é o desenvolvimento de software orientar a testes. O que é isso, hein? É um paradigma? Sim, é um paradigma de programação. É uma técnica de programação. Será introduzido mais detalhes como usar o TDD no Node, em específico. Mas ele serve pra qualquer linguagem. Qualquer plataforma. Quem criou e por quê? Quem criou foi um tiozinho chamado Kent Beck, que eu particularmente sou fã, e o admiro muito. Ele é criador do TDD, criador do XP, que é uma metodologia ágil, e é um dos caras que assinou o Manifesto Ágil. Então o cara é foda. Beleza. Kent Beck é um engenheiro de software americano, criador do Xtreme Pro Gamer. E do TDD, e ele foi um dos signatários do Manifesto Ágil, segundo a Wikipédia. Como que funciona o TDD? O TDD, ele é uma metodologia... Muita gente fala que o TDD é teste. O TDD é uma técnica de design. Existe um programador brasileiro famoso, que estudou o TDD, que trabalha na KEL, que chama-se Maurício Anish. Ele fez o mestrado dele em TDD e faz o doutorado também. E se eu acompanhei ele em alguns livros dele, ele diz que o TDD é uma técnica de design. E eu concordo com ele. Pra mim, o TDD é uma técnica de design. Porque ela vai ajudar no design dos seus módulos. Não é um design que fica bonitinho, não. Você vai ter passas enxutas que fazem muito com pouco. Vocês vão entender isso melhor no código. Beleza. O TDD, como que ele funciona? Então, o Core of TDD, né? Eu gosto muito dessa imagem de todo minicurso de TDD que eu vou dar, eu uso ela. Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai criar um teste que falha. Como assim, um teste que falha? Sim, você vai escrever um teste que falha. Um teste que não testa, que testa alguma coisa que nem existe. Certo? O nosso exemplo, o primeiro exemplo, a gente vai criar uma calculadora. A gente vai começar com o Baby Step, que é criar um log. E vocês vão perceber logo de cara que eu vou criar o teste antes de criar o código. Então, você cria o teste. Você faz ele passar o mais rápido possível, né? Fazendo ele ficar verde. Vocês vão entender isso quando a gente estiver usando os frameworks de teste aí. E depois você vai refatorar pra limpar o seu teste. É a terceira etapa. Certo. Por onde começar? Como eu disse, a gente vai começar pelo teste. E a gente vai seguir passo de BB. Então, a gente vai fazer pequenos passos pra ir incrementando aos poucos os testes. E o momento que a gente perceber que o teste, que a classe, que a nossa função tá ficando muito verbosa, é a hora de refatorar. E sempre lembrando, a gente refatora no verde. Eu tenho um defeito que às vezes fica refatorando ali no vermelho. É errado. Certo. Como que a equipe do Node pensou sobre o TDD? A equipe do Node, ela é muito séria contra isso. Eles criaram um módulo interno chamado Assert pra fazer teste. Muita gente gosta do Assert. Muita gente não gosta. Eu, particularmente, eu não comecei fazendo TDD com o Node usando o Assert. Eu comecei usando outra biblioteca de terceiro. Hoje eu também utilizo o Assert. Por causa de muitos projetos que open source utilizam ele. Beleza? Então, como eu já falei, o Assert é a biblioteca nativa do Node. É interessante vocês saberem o TDD, porque qualquer projeto de médio porte, open source, que vocês queiram contribuir, é obrigatório saber o TDD. Porque, geralmente, você tem que criar um teste pra testar um bug, uma funcionalidade, ou algo novo que você queira incrementar. Tá ok? Então, vamos ver nossa agenda aqui de hoje. A gente vai ver o BabySteps. Acho que eu escrevi errado aqui. BabySteps, a gente vai fazer um Hello World. Depois a gente vai conhecer o Assert. Vai criar uma calculadora de somatório usando o Assert. Vai conhecer o Mocha, que esse Mocha, ele é um test runner, né? A sinônimo do Gulp, do Grunt, que são test runners, que eles rodam tarefas. O Mocha, ele roda testes automatizados, né? E a gente vai conhecer o Chai, que pra mim, na minha humilde visão, é a maior biblioteca de testes do Node hoje. Posso estar enganado e pode ter mudado isso, mas eu acho que ele é a mais completinha. Beleza? Então, vamos lá criar o nosso primeiro teste, porque esse negócio de ficar falando é muito simples, né? Na verdade, a gente tem que ir pro teste. Beleza? Abri meu terminal aqui, né? Vou abrir a pastinha primeiro de BabySteps. Então, eu abri meu terminal aqui, galera. A primeira coisa que vocês vão fazer, né? Criar um arquivo de teste. A pastinha BabySteps aqui, eu já criei os dois arquivos de teste. Ele tá vazio. Primeiro, eu criei o hello.spec.js. Esse spec significa que é expectativa. O teste, quando vocês forem trabalhar com teste, geralmente vocês vão ver arquivos .spec.test. Isso significa que é um arquivo de teste. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar o useStrict aqui. Vai pegar o require. Vai pegar o assert, tá? O assert. Beleza? Então, o primeiro teste que a gente vai fazer. Eu quero criar um teste que teste pra mim uma frase. Eu vou passar uma string pra uma função e ela vai me retornar esse valor. Então, vamos lá. Primeira coisa. Asserte. Equal. Tá? Vamos usar o equal aqui primeiro. Equal. Eu quero que... O que é assert? É garantia, tá? Eu quero que... HelloWord... No começo pode parecer estranho, tá? Seja igual a uma função que eu vou chamar de log. HelloWord. Então, o que que tá acontecendo aqui, ó? Eu quero garantir que... Quando eu passar o valor HelloWord pra uma função, ele me retorna esse mesmo valor, tá ok? Então, vamos lá. Salvei. Vou rodar o teste. Olha só. É estranho, né? Isso. Como que eu rodo o teste? Eu vou vir aqui em Node. Tô usando assert. Hello. Então, a gente já falou aqui que nem existe o Hello. Ou seja, o teste quebrou, tá vermelho. Então, agora a gente vai criar a implementação mais simples pra passar esse teste. Vou aqui no log. Vou criar aqui. Vou criar a função muito simples. Uma função chamada log que recebe uma string e retorna... Olha o baby step, ele chega a ser idiota, tá? Hello. Word. Vocês devem estar pensando... Ah, mas esse cara tá louco. Por que ele tá fazendo isso desse jeito? Beleza? Nosso teste ainda não passa, né? O módulo... Tem que exportar o módulo aqui. Modul.export Exportando quem? O log. Ok? Vamos lá, vamos rodar o teste. Mais uma vez, vou limpar. Ele continua errado. Não passou, por quê? Eu não importei ele aqui, tá? Então, rr. Const. Log. . Barra log. Beleza. Vamos rodar mais uma vez. Nesse momento, ele deve passar. Beleza, rodei o teste. Agora chegou uma parte interessante. Quando não aparece nada, é porque o teste passou. No Linux, pra quem vem do Windows, não tá acostumado com esse tipo de coisa. No Linux, o silêncio é de ouro. The silence is golden, né? Ou seja, o silêncio é de ouro. Se o silêncio é de ouro, o que o teste passou? Eu não quero isso. Vamos criar outro teste, então. Segundo teste. Eu quero que o Hello World seja assim. Quero garantir que ele vai ser assim. Ele tem uma exclamação. Tá ok? Vamos lá. Criei o teste. Vou rodar o teste. Opa! O teste quebrou. Hello World não é Hello World. Certo? Vamos fazer o teste passado de novo. Como que eu vou fazer isso agora? Respeitando o Baby Steps, eu vou ter que fazer aqui, ó. String. Né? Eu vou fazer simples aqui, diferente de Hello World. Ó. Hello World. Vamos pôr igual aqui, pra ficar mais legal. Igual Hello World. Return. Hello World. Igual Hello World. Acho que tá certo, né? Vamos lá, vamos rodar o teste. Beleza, o teste passou. Chegou a hora de refatorar. Vamos refatorar da maneira mais simples possível. Como eu sei que esse aqui é um teste bobo, é só o Hello World pra gente entender. Eu criei o teste, fiz o teste passar. Eu vou fazer uma refatoração simples. Olha só. Tô no verde, né? Lembrando. Agora eu refatorei. Né? Meu teste. Vamos rodar os testes. Lembrando que ele tá rodando os dois. Eu preciso criar mais um pra garantir? Não. Essa é a introdução da teste. Então, eu criei um teste e fiz ele passar. Depois criei outro caso de teste e fiz ele passar. Beleza. Esse é o B dos testes, tá? Esse é o início do desenvolvimento orientado a testes. Beleza. Agora, a segunda parte, a gente vai ser introduzido ao modo Assert. Então, eu vou abrir aqui primeiro. Eu tenho dois arquivos. O de cima, que é o meu módulo, e o de baixo, que é o teste. Certo? Então, vamos lá. Lembrando. Agora, a gente precisa criar uma calculadora de somatório. Então, vamos lá. Vamos criar primeiro o teste. Como sempre, tá? Vamos importar o módulo. Assert. Dessa vez, a gente vai bancar o esperto aqui. Já vai importar o módulo ADD. Para já não dar aquele erro, né? A gente já está mais experiente. Então, a gente vai criar o nosso primeiro teste. Como que funciona uma calculadora de somatório? Ela recebe um número ou mais e retorna o valor dele. Tá ok? Vamos lá, então. Assert. Icon. Vamos. Ele recebe o 3. Eu preciso agora o seguinte. Eu preciso criar um método que vai chamar ADD, claro. E ele vai receber dois números. Qual os dois números que eu recebo aqui que vira 3? 1 e 2. 1 mais 2, 3. Beleza. Eu não criei código nenhum lá. Mas, vamos respeitar o TDD, né? Assert. Tranquilo? Estamos aqui na pasta. Node. ADD. Spec. Opa. O teste quebrou. Vamos fazer a implementação. Mais simples possível para ele passar. Uma função. Chamada ADD. Que recebe A e B. E retorna. A mais B. Beleza. Vamos exportar ela. módulo. Sports. ADD. Vamos ver se o nosso teste passa agora. Beleza. O teste passou. Silence is gold. Vamos criar outro teste. Ele é uma calculadora de somatório, né? Então, aqui vai ser 5. E eu quero somar 3 valores agora. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Vamos lá. Rodando o teste. O teste quebrou. 5 é diferente de 3. Então, o que a gente vai fazer agora? Introduzir mais uma variável aqui, tá? O teste, ele tem que ficar verde o mais rápido possível. Qual que é a implementação mais rápido possível aqui para ele ficar verde? Só soma mais um valor, né? Passei 3 valores. Vamos rodar o teste. O teste continua quebrando. Por quê? Não. Vamos rodar mais uma vez. Vamos olhar o erro aqui bem devagar. Acerte. Ah, tá. Ou seja, eu consertei o de baixo, mas eu quebrei o de cima. Olha que interessante. If C If C Um pouquinho. If não C Returne A mais B Para que passe agora? Se falou que... Ah, tá. O meu linker está mandando eu criar as aspas. Beleza. Vamos rodar. Beleza. O teste passa. O teste agora ficou verde, galera. Qual que é o momento agora? O momento é o momento de refatorar. Como que eu posso criar algo, né? Que receba vários valores e vá somando. Então, a gente vai criar o seguinte. A gente vai criar um slice. Certo? Slice. Que vai ser um array. A gente podia estar usando o ECMAScript 6 aqui para fazer isso, tá? Ficaria até melhor. Mas no caso, aqui para esse exemplo, a gente vai estar usando o ECMAScript 5 ainda. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou deletar os parâmetros. Ops. Vou deletar os parâmetros aqui. Certo? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar uma constante que chama args. Certo? Que recebe quem? Argumentos. Quem é esse argumentos aqui? Vocês já viram em outra aula, se eu não me engano, do Caio. Que ele explicou o que é o argumentos. Quando uma função está em branca, ela recebe esse parâmetro argumentos. E o que eu estou fazendo aqui? Eu vou transformar esse argumentos, certo? Em um array. Como que eu vou fazer isso? Primeira etapa. Eu vou criar uma constante, que eu vou chamar ela de array. E ela vai receber quem? Um array. Ponto. Vou verificar. Primeiro passo aqui. Eu vou verificar se args, né, na posição zero, é um array. Tá? Beleza. Ele é um array? Eu perguntei. Ele é um array? Se ele for um array, me dá ele. Tá? Me dá args na posição zero. Por que eu estou perguntando isso? Porque se eu passar um array ali em cima, ele soma também. Se não, eu vou fazer aqui, ó, slice.cal, dou um new no slice. Esse cal aqui é dou um new, tá? Passando argumentos a partir de zero. Então, qualquer argumento que eu passar ali, ele vai transformar em um array. Beleza? Então, agora eu vou apagar esses dois return aqui. Estou tranquilo até agora. Eu tenho um array. E como que eu vou trabalhar esse array? Eu vou criar uma função de reduce para fazer o somatório para mim automático. Vocês têm que... Se vocês não souberem o que é reduce, vocês têm que ver a aula do tio Suíça lá de programação funcional que ele vai ensinar. Certo? Eu vou passar quem aqui para o reduce? Vou passar uma função que eu vou chamar ela de array. De add array. Certo? E eu tenho que passar um valor inicial para o reduce. Como é uma soma, eu vou passar zero. Ok? Vou salvar. Então, até agora... Ah, tá. Ele está chiando aqui minha dentação porque está faltando um... Então, até agora, meu teste ainda não passa, né? Eu preciso criar a função que vai fazer essa soma para mim. Que chama ADBR. O que ela recebe? Ela vai receber dois valores. A e B. Porque ela vai somar esses dois valores. E o que ela vai retornar para mim? Returne A mais igual B. Tá ok? Olha só. A função reduce, ela recebe uma função como argumento, executa o que tem internamente e passa um valor inicial. Esse valor inicial aqui do zero vai vir para o A e o A vai ser somado ao B incrementado. Tá ok? Vamos lá rodar o nosso teste. Se eu não digitei nada errado, o teste deveria passar. Beleza. Falou lá que o reduce is not a function. Então, provavelmente, eu fiz algo errado aqui. Tá, tá, tá. Argumentos. Slice. Ah, tá. Eu errei aqui. Ele escreveu slice. Eu escrevi splice. Beleza. Vamos rodar o teste mais uma vez. Continuou falando que não passa. Reduce. Então, vamos lá. Constante slice. Args. Beleza. Slice cal. Argumentos passando zero. Até que tudo bem, né? Ah, tá. Esse. Eu tenho que verificar aqui no isarray. Então, eu tinha errado aqui, ó. O parênteses do isarray. Vamos ver agora. Beleza. O teste passou. O teste passando. Vamos criar mais um teste. Que é pra gente ter certeza. Vamos criar um 10 aqui. 10. Então, ali deu 5. Vamos passar aqui mais 4 e 1. Beleza. Aqui dá 3. Aqui dá 3. 3 com 4. Peraí. 6 com 4. 10. Assim mesmo. Esse teste passa. E eu falei que se eu passasse um array, também passa. Então, eu tenho que fazer... Passar um array aqui, ó. Deve eu fazer isso aqui. Vamos ver se esse teste vai passar. Eu não tenho certeza. Se vai passar. Testando. Beleza. Eu tenho uma calculadora de somatório que recebe um array ou vários números divididos por vírgula e faz o somatório dela pra mim. Tranquilo. Lembrando, tem um detalhe do assert que é bem interessante. Que eu posso escrever dados aqui. Certo? Por exemplo, lá, ó. Vamos escrever aqui. Deve retornar 10. Só um tido de curiosidade. Ele aceita isso aqui, tá? Eu posso descrever meus testes. Isso aqui vai ser a atividade de vocês, tá? Porque se ele quebrar... Olha só isso aqui. Vamos fazer esse teste quebrar aqui. 11. Se ele quebrar, o que que acontece? Ele descreve aqui pra mim, ó. Acertou um erro. Deve retornar 10. Ok? Pra mim criar testes mais semânticos. Mais organizados, né? Isso aqui vai ser a primeira atividade de vocês. Vai ser escrever mais testes e nomeá-los. Ok? Beleza. Agora, galera. Eu falei que o teste, pra ele ser válido, ele tem que ser automatizado. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. No slide. A gente criou o nosso primeiro teste. Que foi justamente isso daqui, né? A gente já fez ele passar. A gente já escreveu a próxima etapa. Então, agora, a gente vai conhecer o Mocha. Fala, galera! Tudo bem? Vamos agora dar uma olhada no Mocha. Certo? A gente acabou de ver como é que faz TDD de forma simples, usando NodePool. NodePool. Agora, a gente vai usar o Mocha, né? Então, o que é o Mocha? O Mocha, ele é um Task... É um Test Runner. Ou seja, ele é um automatizador de testes. Como ele funciona? Você instala ele globalmente, que nós vamos ver mais adiante. E pode rodar ele manualmente ou de forma automática. Eu vou mostrar as duas formas. Ok, instalando o Mocha. É muito simples. Você, com o seu Node.js instalado, o seu NPM, se possível, nas últimas versões, vai simplesmente rodar o comando como superusuário, ou se você configurou de outra forma, NPM install, menos G de global e o Mocha. Tá ok? Vamos ver um exemplo básico do Mocha, baseado na documentação, que eu vou explicar como que ele funciona, e o porquê que ele é usado, e o porquê que ele é um pouco mais organizado do que eu usar o Assert puramente com o Node.js. A gente vai entender isso agora. Ok. Então, olha só. Esse aqui é o Hello World básico do Mocha que vocês vão ver na documentação. A gente vai rodar ele daqui a pouco, e vocês vão entender melhor. Certo? Então, o primeiro passo. Eu vou usar o Assert, por enquanto, que é o módulo nativo do Node, para fazer as minhas acerções. Tá ok? Então, a primeira linha que vem do meu teste, no caso do Mocha, no Hello World, é a descrição do que eu vou testar, que vem aqui nesse Describe. Tá ok? A segunda linha é o teste em si. Eu estou testando agora o indexOf. O indexOf de algum valor. Tá ok? E a terceira linha, que é o método it, que é realmente quem vai rodar o meu teste, onde ele, dentro desse método, aliás, no callback dessa função, é onde eu vou colocar as minhas acerções. Tá ok? Então, isso aqui é o Hello World. Olha o que ele está testando aqui. AcerteEqual, menos um. Ele quer garantir que o valor número 5 não tem nesse Array. Então, ele vai me retornar a menos um. Quando eu dou o indexOf de algo que não existe, ele me retorna a menos um. Certo? E o segundo teste ali, o AcerteEqual, também está procurando um valor 0 em um Array que tem 0, 1, 2, 3. Ou seja, ele não tem o teste. Ou seja, ele não encontrou o Array, o teste passa. Só que de uma forma melhor e mais organizada, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse aqui é o Hello World dos testes. Lembrando, Mocha, eu ponho a descrição geral do teste. Depois, eu ponho a descrição do teste unitário em si. E, por fim, o método it, que descreve o teste. Todos rodando sempre com callback. Tá ok? Sempre tem o callback. Opa, voltei errado. Vamos para frente. Onde o Mocha fica lindo? Galera, teste, TDD, ele tem que ser automatizado. Isso é muito importante. Por quê? Porque você precisa de feedback rápido. Você tem que falhar rápido. O segredo do TDD é falhar rápido. Por que falhar rápido? Para você ver onde está errando, onde seu código está cheio, onde ele está ruim. E você poder arrumar rápido. Não é deixar o teste quebrar lá em produção, ou um tester lá da outra área encontrar o erro no seu teste. Você, enquanto desenvolvedor e adepto do TDD, e se gostar de metodologias ágeis, você precisa de feedback rápido para você e para os seus clientes. Tá ok? Vamos para a próxima parte. Como eu já disse, a grande vantagem de usar uma ferramenta como o Mocha é ter feedback rápido, porque ele vai rodar os nossos testes de forma autônoma. Certo? Automaticamente. Então, beleza, né? Eu falei do Mocha e deixei essa descrição para eu não esquecer. O Mocha é um framework de teste automatizado, sim. Ele pode rodar nossos testes de forma autônoma e eu vou mostrar aqui como é que faz isso. Vamos para um exemplo de uma calculadora. É uma calculadora simples. Eu deixei uma implementação simples da calculadora e vocês vão fazer algo mais nas atividades. Vamos para o código? Certo. Olha só. Esse código aqui é o código de exemplo que está na documentação do Mocha. Vejam que eu não estou usando nem sintaxe do ECMAScript 6. Tá ok? Deixa eu fechar isso aqui para não ficar despertando muita curiosidade do Tchai, que é a próxima etapa. Tá ok. Então, vamos perceber que eu tenho o import do assert aqui normalmente, como a gente já vem usando. Porém, eu tenho o que eu mostrei lá no slide, que é a descrição, o primeiro describe, o segundo describe e o it. Internamente o it, eu tenho o assert equal, que faz para mim a garantia. Vamos ver como é que roda isso aqui. Primeiro passo, eu tenho que ver se eu estou na pasta certa. Eu vou rodar o doc exemplo mocha. Então, se eu vier aqui, node, doc exemplo mocha e rodar, ele vai dar um erro. Ele não sabe o que é describe. Tá ok? Então, eu tenho que fazer o seguinte. Mocha exemplo, doc exemplo mocha. E vou rodar. Olha que diferença agora. Ele me mostrou aqui a primeira descrição em cima, a segunda descrição embaixo. E aqui o valor do it. Tá ok? Mostrou o número de testes que passou. Tá ok. Eu vou copiar esse código aqui do it. Olha só, do describe aqui inteirinho. E vou criar um teste que falha aqui para vocês verem como que é o feedback. Por enquanto, não rodando nada automatizado. E aqui eu vou pôr 1. Tá ok? Vou mudar aqui para index 1. Vou mudar aqui para 1. When the valor is present. Beleza. Vou mudar. Vou rodar de novo. Mocha, doc. E ele quebra. Olha só, o primeiro teste passa, o segundo teste quebra. Por quê? Porque 1 não é igual a menos 1. Vamos modificar aqui agora. E vou colocar aqui. O valor 1. Vamos ver se esse teste vai passar. Ah tá, é 0. Vamos mudar lá também. Porque quando ele encontra, o primeiro é 0. Desculpa. X. Tranquilo até agora. Vamos rodar novamente o teste. Rodou. O teste passou. Então o Mocha, ele é isso. Eu lembra que eu falei que o teste tem que ser automatizado? Então vamos deixar isso aqui de forma automática? É muito simples. Certo. O Mocha, para que eu rode ele de forma automática, na documentação tem toda uma descrição de como faz. Como aqui é uma introdução, eu vou falar só da forma mais simples. Então a Mocha, menos W. O que é esse menos W? Menos Watt. Certo? Que é o assistir. Ele vai assistir arquivos que eu pedi, ou uma pasta. No caso aqui, vai assistir dois arquivos. Qual? O doc exemplo. e o próximo, deixa eu lembrar o nome dele aqui, que é o exemplo 1 de spec. Aliás, é só o doc exemplo. Eu vou assistir só ele. Pronto. Apertei e ele ficou aqui escutando. Quando eu vier aqui, por exemplo, e criar um outro teste, vamos pôr aqui o próprio 5, que é o exemplo de cima. E aqui 0. Vamos salvar isso aqui. Certo? Salvei. Cliquei aqui do lado. Automaticamente ele escutou o meu teste e rodou de forma automática. O teste quebrando. Ah, beleza. O teste está quebrando. Então, vamos modificar aqui novamente para que o teste passe. Certo? É menos 1, né? Quando ele não encontra. Salvei. Vamos olhar agora se o teste está passando. E o teste passa. Tudo bem, galera? Até aqui, a gente deu uma introdução básica ao Mocha, que ele é um test runner, certo? E ele pode usar, usando a opção "-w", ele pode escutar arquivos. Ele pode escutar o meu arquivo que eu vou testar e o meu arquivo de teste. No caso aqui, esse primeiro exemplo, a gente escutou o arquivo de teste. Beleza. Vou matar o Mocha aqui. Vou limpar. E vou fazer o quê? Nesse momento, vamos voltar no slide para a gente continuar a apresentação. Então, agora eu falei que a gente vai fazer o exemplo da calculadora. Vamos começar esse exemplo. Ok. TDD é seu lindo. Por que eu falo isso? O TDD é lindo. Depois que você se acostuma com ele, ele vai te ajudar muito. Muito mesmo. Eu garanto a vocês que vocês vão aprender muito mais da linguagem de programação, que no nosso caso é o JavaScript, usando o TDD. E vocês vão aprender a fundo. O TDD ajuda nisso. Ele melhora seu código, sem sombra de dúvidas. E ele te faz um programador mais eficiente. Ok. Eu amo o TDD. Se você olhar no meu blog, olhar no meu YouTube, no próprio canal da Web School, só tem que ter coisa minha de TDD lá. Apesar de eu ser iniciante no TDD, não ter nem um ano e meio que eu mexo, eu me considero iniciante e muito iniciante. Eu amo e adoro. Sou fã do criador, sou fã dessa metodologia. Ela é muito boa. Ok. Vamos praticar TDD, então. A gente vai fazer agora a implementação de um método lá da calculadora. Eu vou mostrar um funcionando e, a partir dele, a gente vai criar os outros para vocês verem o tanto que é simples. Então, olha só. A nossa calculadora é o seguinte. Eu vou ter dois arquivos. O arquivo de... Que é a calculadora, que é o exemplo 1. Certo? Vou usar o assert. Vou voltar aqui. E olha só a minha descrição. Eu descrevo que eu vou testar o módulo calc. Passo um lambda, né? Que é o callback. Eu faço outra descrição. Soma of two numbers. Somar dois valores, né? A função que soma, deve retornar a soma de dois números. Ou seja, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar lá o calc, recebendo dois números, com o método sum. Certo? Ele me retorna um valor que eu chamei de sum. Eu vou usar o assert equal, onde sum tem que ser igual a 10. Vou usar esse assert deep equal, que sum é igual a 10. E o assert deep strict equal. Isso aqui eu estou mostrando, só para vocês verem, que o assert existe em outros módulos. Porque a primeira atividade de vocês é pesquisar esses módulos e ver como eles funcionam. Tá certo? É a primeira atividade de vocês que vai ter nessa aula. Beleza. Deixa eu passar o slide para frente para mim. E qual é a próxima coisa. Usando o menos w. Eu já ensinei isso e a gente vai usar o menos w. Tá ok? Vamos para o próximo. Td deve ser automatizado. Certo? Eu já falo sobre isso também, porque ele tem que dar o feedback básico dos erros. E sempre que tem um erro, a gente tem que correr atrás do verde. De que verde? O verde do ciclo. Que é isso aqui. Red, green, refactor. Então, ficou vermelho, a gente faz ficar verde e depois refatora. Tá ok? Essa é a ideia do TDD. Não tem como dar um exemplo muito grandioso de TDD, numa aula pequena. Mas, a ideia é essa aqui, red, green, refactor. Vamos lá para o código criar a nossa calculadora? Ok, então. Vamos abrir o primeiro teste. Então, a gente tem aqui, aquele mesmo código que eu criei lá. Certo? Ele tem um teste da calculadora. Certo? Como ele tem esse teste, eu vou rodar ele aqui. Como que eu rodo? Mocha. Certo. Primeiro, sem o menos W. Exemplo 1. Spec. Rodei o teste passa, porque eu já tinha feito a implementação. Tá ok? Agora, vamos fazer o diferente. Mocha. Menos W. EZ1. Spec. EZ1. E já está essa. Certo? Vou limpar. Então, agora a gente vai rodar com menos W. Vamos apertar. Enter. Ele está escutando. Vamos criar aqui um teste que teste uma subtração. Bem simples. Como é que nós vamos fazer aqui? Primeiro, a gente vai copiar o Describe inteiro. Vamos copiar esse teste aqui. Certo? Deixa eu identar. Ops. Então, está ok aqui. Eu tenho aqui o sum. Certo? Eu vou trocar aqui o sum por sub. Onde está a sum? Eu vou por sub. Certo? Troquei. Só não trocou a primeira aqui. Deixa eu colocar essa linha. Certo? Troquei tudo. Então, a subtração de 5 menos 5 é 0, né? Vamos apagar isso aqui. 0. Vou salvar e vou olhar o teste. Opa! O teste quebrou. CalcSum SnodFunt. Ou seja, ele não existe. Tá? Vamos lá criar ele? Eu vou abrir aqui o meu módulo. Abrir. Vejam que ele é bem simples, tá? Deixa eu fechar o de cima aqui. Ele é bem simples. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar o sub. Olha só. Eu vou criar a função sub, que é uma função simples. Né? E em seguida, a gente vai olhar o teste. Beleza. Sub. Recebe também dois valores. A. E B. E retorna. Oi, ai, ai. A. Menos B. Vamos identificar isso aqui. Ali em cima eu preciso de uma vírgula. Salvei. Vamos olhar o teste aqui do lado. E o que aconteceu? Viu que os erros da hora que eu salvei lá? Ele não encontrou. Ele dá um erro. Mas aqui no final, olha só. O que que tá errado aqui? Sum of two numbers. O bom do moco é isso. Eu descrevi meu teste de forma errada. Eu posso simplesmente vir aqui. Como é calc, aqui vai ser sub. Sub. Tô refatorando, que tá verde, né? Sub. Sub. Returns sub of two numbers. Salvei. Vamos olhar se o teste não quebrou. O teste continua passando. Tá ok, galera? Isso aqui é o moca. Então, olha só. Só recapitulando. O moca roda pra mim os testes automáticos. Só que se a gente perceber, o assert que a gente tá usando, ele é um pouco pobre, né? Ele tem só um assert ícone. Se eu quiser ver um tipo, eu tenho que fazer, usar lá Type-O. Tenho que fazer uns marabalinhos. Fazer malabares, né? Pra mim, poder fazer testes semânticos ou não acertar. Pra isso, a gente vai ver uma outra coisa. Vamos voltar pro slide. Beleza. Já mostrei o código. Não deu tempo de chegar aqui. Vamos pro próximo. O Chai. O que é o Chai? Vamos ver? Primeiro instalando. Instalando o Chai. Então, muito simples. Eu dou um npm init, que eu não coloquei aqui no slide, mas vocês têm que saber disso pra salvar no pact.json. Tá ok? Dou um npm install chai. Posso usar menos save ou não. Fica a critério de vocês. Próximo. O Chai é uma biblioteca pra serção de TDD e BDD. Se eu não me engano, o tio Suíça fechou um curso de BDD com a galera. Eu também sou praticante do BDD e gosto muito. Ele serve tanto para Node.js quanto para front-end. Tá ok? Então, no front-end, apesar de eu não usar tanto o Chai, ele pode ser usado e é muito bom também. Ele é uma biblioteca que substitui o acerte. Certo? Ela tem melhorias. É melhor do que o acerte. Mais simples. Ele é usado para dar maior simplicidade aos testes, deixando eles mais simples de ler e de entender, porque ler código é o que a gente mais faz. Então, se o código tá simples de entender na leitura, lógico que é melhor. Ou seja, o Chai trabalha com três tipos de sintaxe. Ele trabalha com o assert, que é muito parecido com o que a gente já vem usando, só que ele é um pouco mais semântico e organizado. Ele tem o expect e ele tem o showed, que são mais usados para BDD. Porém, contudo, a gente pode usar o expect e o showed para fazer TDD sem problemas nenhum. O guia de referência é a própria documentação, certo? Do Chai. Vamos para frente. Então, o primeiro exemplo do Chai que é usando o assert. Percebam que eu tenho lá, eu vou requerir o módulo do Chai, depois que ele está instalado, é claro, .assert. Significa que eu vou usar o assert. Nesse exemplo aqui, o exemplo básico da documentação, que a gente vai ver ele aqui, vai falar sobre, ele é o seguinte, ele tem uma string full, com o nome de bar, e ele tem esse segundo objeto ali, que é o objeto tia, que ele tem o Chai, tem o Mótica, o Mótica e o Olong, são tipos de chá, certo? Então, aqui embaixo, onde tem os testes, assert type off. Eu estou testando o tipo da string full. Ela é uma string, beleza. Eu tenho um assert type off full, que é uma string, e eu tenho uma na frente, mais semântico, que é falando que tipo de string full das strings, porque se ele der um erro, ele aparece na minha. E o próximo teste que deveria estar na linha de baixo, eu preciso arrumar esse slide, assert ícone full, é bar, certo? Ele só está verificando se é igual. Tá ok? Então, isso aí é um exemplo básico. Esse é o exemplo básico do uso do assert, do Chai. Então, beleza, o tio Jean está filmando, né, galera? Calma, tio Jean, eu vou mostrar como é que ele usa, vou mostrar os outros também. Vamos lá? Vamos para o código. Ok. Já terminamos aqui o Mocha. Vamos fechar. Vamos abrir a pastinha do Chai. Primeiro exemplo aqui, é o doc exemplo tdd. Isso. Olha só. A exemplo daquele código, agora ele está na linha correta. E eu tenho também aqui embaixo, que eu não coloquei no slide porque não cabia, o assert lenoff, que testa o tamanho de um string ou de um array. E eu tenho aqui o próximo assert lenoff, que está testando o tamanho lá do meu array de Chai. Percebam que aqui eu ainda não estou usando o Mocha, mas ele é feito para usar junto com o Mocha para ficar melhor. Vamos rodar esse teste aqui para ver como é que fica? Matar o Mocha aqui. Vamos voltar. Vamos entrar na pasta do Chai. Tá ok. O primeiro exemplo lá é o doc exemplo. Node doc tdd. Beleza? Rodei. Veja que ele não fez nada. O silence é gold lá, que eu falei na outra aula. The silence is golden, o silêncio é de ouro, que eu falei na outra aula. Não falou nada. Mas isso não é legal, galera. A gente tem que ver o que está acontecendo. Tá certo? Mas vamos deixar assim por enquanto. O teste passou. Vamos pegar esse, por exemplo, esse aqui e vamos modificar aqui para bar 1, só para ele quebrar. E a gente vai rodar o teste lá de novo, manualmente, tá? Rodei, ele quebra. Há sinônimo do que acontecia lá no assert? Aqui acontece a mesma coisa. Quando ele quebra, ele dá um erro. Quando ele passa, ele não acontece. Não aparece nada. Ele fica em silêncio. Rodar mais uma vez. Tranquilo. A gente entendeu. Deu para entender que eu posso testar ele usando apenas node. Vamos agora ver como é que funciona o spec. Percebam que é os mesmos testes. Porém, olha o spec o tanto que é menor. Eu espero que full seja uma string, to be a string. Eu espero que full seja igual a bar. Olha o tanto que é simples. Eu espero que full tenha o tamanho de 3, né? Então, olha só. É semântico isso aqui. Eu espero que... Be... 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 Ve... Regers. Acho que é isso que se fala. Tenha a... Tenha propriedade tia, né? Que é char com o tamanho 3. Olha que semântico isso. É muito fácil de ler. Vamos rodar esse teste aqui. Certo. Doc... Doc... B... 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 Spec. Olha só. Saia esse gold. Passou. Vamos para o próximo que é o short. Beleza? Olha o short. O short é muito simples também e bem legal. Olha que legal. Full. Short be a string. Full deve ser uma string. Full. Short be equal bar. Full é igual a bar, né? Full short be have length trace. E o próximo teste... Então veja que ele é bem... O mesmo estilo do show... Do spec. Contudo... Né? Eu... Ele é acoplado... Ao meu... Ao que eu estou testando. Olha só. Em cima aqui... Eu não digo no spec, mas... O shy, por exemplo... Ele... Eu posso aqui na frente chamar o spec, o assert e o short. No caso do short, ele é uma função, tá? Olha só. Ele vai ser executado aqui. Tá ok. Vamos rodar esse teste. Vamos lá. Aqui eu vou mudar para... Short. Rodei. Signs de ouro. Vamos lá. Vamos para o que importa agora. A gente entendeu que tem os três estilos. Vamos perceber aqui. Vamos abrir o mesmo arquivo que é o da nossa calculadora. Que a gente criou já. Eu já deixei ele salvo aqui. Percebam que ele não tem nada de mais. Vamos para o teste. Vamos fechar isso aqui. Vamos abrir aqui. O exemplo 1 do shy. Que é onde eu criei o teste. Eu criei um exemplo aqui com o spec. Por que eu criei que o spec não usei o assert e não usei o shoot? Eu vou explicar isso. Existe uma recomendação da própria documentação. Que. A própria documentação do shy. Que o spec deve ser usado. Porque ele é mais simples e um pouco mais rápido que o shoot. Então. Eu vou adotar para essa aula o spec. Né. E é isso aí. Esse aqui é o teste. Eu vou apagar esse teste aqui de dentro. Apaguei lá porque o teste quebre, né. Então vamos lá. Mocha. 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 Menos W. Qual arquivos que eu vou assistir? O shy. Exemplo. O shy spec. Que é o teste. E o shy. Exemplo 1.js. Olha só. Estou rodando os dois aqui. Opa. Terminal. Estou rodando os dois aqui. Beleza? Dê enter. Ele está ouvindo. Olha lá. O teste passou. Por que o segundo teste passou se ele está vazio? Por que eu preciso de uma expectativa dentro do teste para que ele passe? Agora eu vou voltar o código aqui. E veja que eu coloquei três tipos de teste. Três expectativas dentro do it. Tem que deixar uma consideração sobre isso aqui nesse momento. Eu tenho que fazer uma consideração sobre isso nesse momento. Quando eu tenho mais de uma expectativa dentro de um teste, significa que eu estou testando várias coisas. Quando eu estou testando várias coisas ao mesmo tempo, significa que eu estou testando comportamento. E quando... O que é comportamento? Behavior. Quando eu estou testando comportamento, além de eu estar fazendo TDD, eu estou fazendo BDD. Certo? Então, isso aqui, a gente está vendo como é que faz TDD e está tendo uma introdução breve ao BDD. Tá ok? Uma introdução breve. O BDD é muito maior do que isso. Tá ok? Vou salvar e vou olhar o teste. O teste passa, porque eu já sabia que ele passa. Eu vou fazer esse teste quebrar para vocês verem o que acontece aqui. Vamos tirar esse number aqui. Vamos pôr string. Salvei. Vamos olhar lá. O teste quebrou. Ou seja, o feedback é imediato. Isso é muito interessante. Tá ok, galera? Essa aula que eu tinha para falar para vocês sobre Mokichai, para ela não ficar muito extensa. Vamos voltar aqui. Vocês vão ter a apostila, vocês vão ter esse código e vocês vão ter atividades. Certo? Nosso teste voltou a passar. Eu vou matar. Vamos lá dar uma olhada no slide. Certo? Já chegou aqui. E é isso. Vamos para os exercícios. Eu vou falar os exercícios bem rápido aqui. Tá ok. Faça uma lista de todas as funções com o módulo Assert possui e coloque no MD. Eles vão entrar lá na página do Node. Vão pesquisar lá o módulo Assert. Vão ver todas as funções que existem nele. Vão colocar no MD e vai colocar no repositório. Eu quero que vocês aprendam isso. Modifique todos os testes que estão no Assert Ico, que é da primeira parte da aula, certo? Para Assert Deep Strict Ico, passando o valor, o resultado e colocando um comentário na frente. Do que aquele teste está fazendo. Ok? Façam isso e coloquem no MD para mim. Na calculadora do Chai, crie mais três testes. Um para divisão, um para multiplicação e um para raiz quadrada. Certo? Lembrando que não deve acertar a divisão por zero. Tá ok? E o quarto exercício, que é complemento do terceiro. Usar o Expect para testar a exceção da divisão por zero. Ou seja, eu tenho que ter um teste que garanta isso para mim. Que o meu código não tem esse bug. Tá ok, galera? Então é isso que eu tinha para a aula. É uma introdução. Eu creio que eu vou fazer mais uma aula de TDD para complementar essa. Mas essa aqui já dá para vocês aprenderem os testes lá. Como é que usa no Mongoose. Que o tio Jean vai passar para frente. Tá ok? É isso aí. Um abraço a todo mundo. Obrigado. Hoje é um dia feliz para mim. Eu terminei minha faculdade. E agora eu vou poder dedicar mais ao BIMIM. E não vou atrasar mais a aula.